neste estado. E agora falamos do Brasil, onde está o nosso querido colega Amadeu Maia, ele que está a acompanhar a situação da Covid no Brasil e que nos dá conta de que a vacinação está finalmente a fazer efeito e os números da pandemia no país irmão parecem mais controlados. Vamos ver o que nos conta o Amadeu Maia. Olá Luiz, a vacinação vem fazendo efeitos positivos no combate ao Covid-19 no Brasil. A taxa de transmissão da Covid-19 no país é a menor desde novembro de 2020, segundo dados apontados por estudos do Imperial College de Londres. Esta é a terceira semana consecutiva em que o dado permanece abaixo de um, Luiz. Condição para que os surtos comecem a ser controlados aqui no país. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil caiu para 0,88 segundo o levantamento do Imperial College de Londres. Isso significa na prática, Luiz, que a cada 100 pessoas infectadas transmite o vírus para outras 88. Essa é a taxa mais baixa registrada desde novembro de 2020, quando o número era de 0,68. Pela margem de erro das estatísticas, Essa taxa pode ser maior, o RT de até 0,96 ou o RT de 0,77. Nesses cenários, a cada 100 pessoas com o vírus, infectaria outras 96 ou 77, respectivamente. Com isso, a situação das mortes no Brasil foi registrado o menor número de casos em 24 horas desde janeiro deste ano, com 18.824 novos casos. A média nos últimos sete dias foi de 44.705 mil novos casos, diagnósticos de casos por dia. A mais baixa desde fevereiro, quando estava em 44.621 mil. O país registrou 765 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a um total de 534.311 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, essa média móvel de mortes nos últimos sete dias, Luiz, chegou a 1.297, uma variação de menos 19% em comparação à média de 14 dias atrás. É o décimo sexto dia seguido de queda nesse comparativo. Uma notícia boa, Luiz, também foi dada pela farmacêutica americana, a Pfizer, que anunciou, inclusive, na tarde desta terça-feira, dia 13, a entrega de mais de 924,3 mil doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil. O lote, que será o 22º enviado ao país do imunizante, vai desembarcar no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na noite desta quarta-feira, dia 14. O voo vai sair de Miami, nos Estados Unidos, direto para cá, para o Brasil. O último envio foi feito pela empresa norte-americana, foi no dia 7 de julho, quando foram entregues 600,2 mil doses do imunizante. Com a remessa dessa semana, o Brasil chega a 17 milhões das 200 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, contratadas pelo governo federal do Brasil. A companhia diz que vai cumprir o cronograma de entrega dessas vacinas até o final de 2021. No dia 20 de junho, a Pfizer enviou ao Brasil também o primeiro lote de doses da vacina por meio do consórcio global, o COVAX Facility. A entrega foi de 842 mil doses do imunizante. Luiz? Finalmente, Amadeu, boas notícias e obrigado pela excelente reportagem. Do Brasil passamos para Israel, que já foi o país com menos casos de Covid-19 do mundo, e tem agora em março uma campanha.